Exatamente isso, e o Messi reconhece tanto que nem ele foi buscar o prêmio, então ele não tá de acordo, isso foi um jeito dele falar, pô, isso aí não tá certo, né? E ele, o Messi votou no Haaland, o Haaland fez uma temporada incrível, absurda, marcou 50 gols se eu não me engano, ganhou a Tripsi e Coroa, né? Que são os maiores torneios lá da Europa, o Haaland ganhou, e outra detalhe, tá? O que é dar pro Haaland a premiação, o De Bruyne, isso é um absurdo, mas enfim, tá todo mundo aqui, ó, que o Messi, de uma maneira, ah, que premiaram ele por ele ser o jogador fantástico que é, né? Por tudo que ele representa, mas se for assim, continua premiando aí com a bola de ouro o Pelé, né? O Maradona, porque eles também fizeram coisas, e, ah, pelo amor de Deus, né? Esse prêmio aí, ó, já perdeu a validade há muito tempo, a seriedade.